Olá pessoal, estudante do primeiro ano, espero que vocês estejam bem. Eu me chamo Tayana e sou professora de educação física. O tema do nosso vídeo de hoje é esportes de marca. Nós vamos conversar um pouquinho sobre atletismo e muito sobre as diferentes formas de correr. Esse tema está no livro de educação física, no volume 3 do material do Aprende Brasil. Quando nós falamos em esportes de marca, um dos esportes é o atletismo. O atletismo é um dos esportes mais antigos que conhecemos. Quando nós estamos praticando o atletismo, estamos fazendo movimentos que normalmente os seres humanos já fazem. São os movimentos naturais, como correr, lançar e saltar. Mas hoje nós vamos falar especialmente da corrida. Você aí já parou para pensar quando é que nós usamos essa habilidade? Em que situações vocês correm? Bom, eu corro quando quero praticar algum exercício, quando estou atrasada, quando preciso pegar um ônibus e já está na hora dele passar. E como que vocês se sentem quando vocês estão correndo? Vocês conseguem explicar? Experimentem andar pela casa de vocês com a mão esquerda no peito. Aos poucos, vocês vão aumentando a velocidade dessa caminhada. Se vocês estiverem em um lugar seguro, vocês podem até correr um pouquinho. E percebam como estavam as batidas do coração antes de aumentar a velocidade e depois quando vocês aumentaram a velocidade. E aí, como é ficar nas batidas do seu coração? Forte? Fraco? Foi difícil? Foi muito cansativo? Foi nada cansativo? Vocês já assistiram alguma corrida pela televisão? Vocês observaram como é que os atletas começam a corrida e terminam a corrida? Ou melhor ainda, vocês conhecem alguém que pratica a corrida? Se vocês conhecem, perguntem para essa pessoa se ela se sente muito cansada, pouco cansada, se é fácil para ela correr, se é difícil para ela correr. E aí, que tal nós praticarmos um pouquinho de corrida? As brincadeiras que nós vamos fazer hoje, elas são uma adaptação das atividades e de esportes de marca que estão no volume 3 do material do Aprende Brasil. Como nós vamos fazer as brincadeiras em casa, é sempre importante que tenha uma pessoa adulta junto com você. E juntos, vocês escolhem um lugar seguro para se divertirem. Para as brincadeiras, nós vamos usar alguns objetos para marcar posições. Vocês vão entender quando eu explicar cada brincadeira. Então, vamos lá! A nossa primeira brincadeira chama-se Trajeto em Linha Reta. Lembra daqueles objetos que eu pedi para vocês separarem? Vocês vão usar dois nessa brincadeira. O desafio é bem simples, correr em linha reta de um objeto até o outro. Vocês que estão fazendo a brincadeira podem revezar a corrida. Quando vocês cansarem, vocês acabam a brincadeira. Lembrem-se de perceber como estão as batidas do coração antes do início da brincadeira e depois quando vocês terminam. Essa segunda brincadeira chama-se Trajeto em Zigue-Zai. Vocês vão usar quatro objetos. O desafio é bem simples. Vocês vão correr contornando os objetos. Lembre-se, percebam como estão as batidas do coração. Quando vocês se sentirem cansados, acaba a brincadeira. A nossa terceira brincadeira chama-se Trajeto num pé só. O desafio é bem simples. Ir de um objeto até o outro, em linha reta, mas num pé só. O mais rápido que vocês conseguirem. Lembrem-se de perceber como estão as batidas do coração. Nossa quarta e última brincadeira chama-se Carinho de Mão. Você e a pessoa que está fazendo a brincadeira junto contigo vão fazer um trajeto em linha reta ao mesmo tempo. Uma pessoa vai ficar com as mãos apoiadas no chão e a outra pessoa vai segurá-la pelos pés. Como na imagem aqui do lado. O desafio é bem simples. Fazer o trajeto em linha reta. Importante é vocês perceberem como estão as batidas do coração. E aí, como é que vocês se sentiram? Foi fácil? Difícil? Cansativo? Nada cansativo? Qual brincadeira foi mais desafiadora? Qual brincadeira acelerou mais o seu coração? Geralmente, quando estamos praticando corrida, seja num exercício ou numa brincadeira, as batidas do coração aceleram. Mas é muito importante respeitar o seu corpo. Se sentiu cansado? Para, descansa, anda. Depois volta a brincar ou volta a correr. Sempre respeitando seus limites. Esse foi o vídeo sobre esportes de marca, as diferentes formas de correr. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê. Até mais! Tchau, 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 tchau Obrigado.